Bom dia, tô meio desanimado que eu tô com sono, então fui procurar algumas dicas para dormir melhor. Vou te ensinar hoje. Uma coisa que é fato é que a gente dorme melhor no inverno, né? Por que a gente dorme melhor no inverno? Porque a ciência já comprovou isso, nosso corpo adorme mais rápido no frio. Então o que é legal você fazer? Se você mora em uma região mais quente, investe no ar-condicionado, ou se não tem grana, compra um ventilador. E também se a sua cama ficar cheia de cobertor, tira tudo, velho. Coloca na medida que você precisa mesmo, tá ligado? Celular, tablet, TV, desliga tudo. Porque além de você ficar lá olhando, ou assistindo TV, ou mexendo no celular e pensando em outras coisas, você vai perder a concentração para não dormir. Ele ainda emite uma luz azul, que tem uma parada técnica aí de RGB, tal que a gente não precisa saber. Mas ele tem uma luz azul, que faz seu corpo achar que ainda é dia. E aí inconscientemente você não dorme. Outra coisa, conforto, cara. Você tem que dormir bem. Você pode encher de travesseiro aqui atrás e ficar assim, ó. Você vai ter dor nas costas, você não vai conseguir virar de lado e tal. Então o que você faz? Pega o travesseiro, abraça, coloca um no meio da perna, que é bom para não dar dor nas costas. Fica confortável na cama, espalha os travesseiros aí e fica de boa. Nosso corpo, ele guarda muita energia. Tudo que você come e tal, é energia guardada. Então você precisa gastar essa energia. Se você não gasta, você não desliga. Se você não desliga, você não dorme. Então você procura fazer exercício, óbvio, porque vai te melhorar um monte de coisa da sua vida. Você vai dormir melhor e mais rápido. E procura sempre fazer durante o dia, nunca perto da hora de dormir. Agora, a posição de dormir é muito importante. Por quê? Vários fatores. Vocês vão procurar depois. Eu vou até colocar um link aqui embaixo com as posições que acontecem. Mas, por exemplo, se você tem refluxo, você comeu, perde-se a hora de dormir, o que também não é legal, tenta dormir sempre virado para o lado esquerdo. Porque a gente tem uma bolsa aqui, onde faz a digestão do alimento. Se você virar para o lado direito, ela começa a vazar. E aí ela volta e você vai ter essa sensação ruim e tal. Se você tem dor nas costas, é legal você dormir com o travesseiro, que ele ajuste a altura do ombro. Você deita e ele fica ajustado, você não fica a cabeça assim ou muito levantada. Então, assim, a posição é muito importante. Você tem que ficar confortável. E aí, se você tem alguma dica aí para ajudar a galera a dormir melhor também, tem alguma coisa a mais, alguma coisa que sua avó ensinou, ou você leu algum livro, você é médico, você é... Manda um e-mail para a gente, falha.barbalhada.com.br Ou se não, tem o Instagram e Twitter, arroba.barbalhada. Ou no próprio facebook.com.barbalhada. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho